Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência e o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência chama a atenção para a inclusão e os desafios. Uma tarde de muita diversão e também de conscientização para estes pequenos estudantes de Brasília. Na semana que celebra a luta da pessoa com deficiência em todo o país, eles aprenderam que com força de vontade qualquer um pode driblar suas limitações, como no esporte. Este atleta disputou a medalha pelo rugby nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e fala sobre a mensagem que levou para a criançada. A deficiência não é um problema, não é uma coisa grave que você precisa de tratar como coitado, com pena. A gente veio aqui mostrar que a deficiência é apenas mais uma característica humana. Algumas pessoas usam as pernas para andar, outras usam uma cadeira de roda para andar, por exemplo. Aqui em Brasília, a Estação Cidadania do metrô é um exemplo de acessibilidade. São estruturas simples, como esta rampa, que fazem muita diferença na locomoção das pessoas com deficiência. De acordo com o último censo realizado no país, o Brasil registrou até 2010 mais de 45 milhões de brasileiros com pelo menos um tipo de deficiência. A gente tem um grande marco, que foi a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, um tratado internacional que foi recebido pelo Brasil, foi ratificado pelo Brasil e recebido pelo ordenamento jurídico com o status de emenda constitucional. Então, é como se fosse mais um capítulo da Constituição que trata só sobre a pessoa com deficiência. Então, isso é uma grande evolução porque é um texto bastante rico, que traz conquistas, principalmente sobre os conceitos da deficiência, que faz com que a sociedade, a partir de então, avalie a deficiência, não só pelas limitações, mas pelas atitudes das pessoas e, principalmente, pelo contexto com que aquela pessoa vive. A convenção é o grande marco. A lei brasileira da inclusão, o veículo que torna a convenção aplicável, uma forma de torná-la efetiva. Isso é o grande avanço que nós temos para a legislação. Este pequeno estudante conta o que aprendeu na palestra sobre o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Os deficientes não são diferentes das outras pessoas. É por causa que eles só têm mesmo alguma deficiência, mas eles vivem normal e eles, como um ser humano normal, a única coisa que eles têm é uma deficiência. A atualização das leis trabalhistas vai ficar para o segundo semestre de 2017. Foi o que afirmou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, depois de participar de um encontro com especialistas para discutir a retomada do crescimento do país e as relações de trabalho. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o esforço político do governo está agora por conta da reforma da Previdência e da aprovação da proposta de emenda constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos. Nesse primeiro momento nós precisamos resolver a questão do déficit fiscal. A atualização da legislação trabalhista também é uma necessidade e uma realidade, mas tem que ser uma coisa de cada vez. O ministro disse que o governo não vai propor aumento da jornada de 44 horas semanais nem da diária de 8 horas como padrão nas relações de emprego. Destacou também que qualquer proposta de reforma vai surgir do diálogo com trabalhadores e empregadores e que ninguém vai ser pego de surpresa. O governo está construindo um texto com a participação dos trabalhadores e dos empregadores no sentido de que esses três eixos que norteiam a atualização da legislação trabalhista é segurança jurídica, criar oportunidade de ocupação com renda para todos e consolidar direitos. Nem um direito do trabalhador sofre ameaça. Os direitos dos trabalhadores serão aprimorados. Não há risco do trabalhador perder direito. O governo brasileiro se manifestou hoje sobre o naufrágio de uma embarcação com aproximadamente 600 pessoas na costa do Egito. E a repórter Luana Karen tem ao vivo para a gente as informações sobre esse assunto. Boa noite, Luana. Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. Na nota, o governo brasileiro manifesta pesar pelo ocorrido e afirma que, segundo as informações obtidas até o momento, os refugiados seriam oriundos do Oriente Médio e da África que tentavam chegar à Europa. O Itamaraty lembra que o Brasil é um país enriquecido pelos imigrantes que recebeu ao longo da história e conclama todos os governos e organizações internacionais a trabalharem juntos para evitar que tragédias como essa de hoje se repitam. Em Nova Iorque, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, participou de uma reunião organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para discutir a responsabilidade dos países em relação ao acolhimento e ao recebimento dos refugiados. O ministro Alexandre de Moraes defendeu que os governos garantam aos refugiados os mesmos direitos dos cidadãos nacionais. O refugiado, ao procurar determinado país e ao ser incorporado a esse país, ele tem os mesmos direitos e garantias do nacional. Isso é muito importante para que se faça só, não se faça só uma inclusão quantitativa. É importante para que se faça uma inclusão qualitativa, para que esse refugiado, a família do refugiado, tenha realmente uma nova vida quando ele, saindo do seu país por algum motivo, ele procura liberdade, ele procura segurança, ele procura o resgate da sua dignidade. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite com a nossa próxima edição. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto